Louvado seja aquele que guia minha mão e controla meu gatilho para ouvir Louvado seja aquele que guia minha mão e controla meu gatilho para ouvir Louvado seja aquele que guia minha mão e controla meu gatilho para ouvir Louvado seja aquele que guia minha mão e controla meu gatilho para ouvir Amém